Oi meninas, tudo bem? Olha a minha cara de acabada que eu tô hoje. Tô muito acabada. Eu tô aqui terminando as coisas do aniversário do Biel e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Não repara o barulho porque a TV que tá ligada, se eu não deixar eles assistirem, eles deixam gravar. Então eu deixei a TV ligada pra eles assistirem. E também tá barulho porque tá o ventilador aqui na cozinha ligado, o ventilador na sala ligado, porque aqui tá um calor, mas um calor é um calor insuportável. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisinhas do aniversário dele. Eu já tô colocando os docinhos nos seus devidos lugares, vou mostrar pra vocês. Bom meninas, aqui eu tenho as marmitinhas. Eu vou abrir uma pra vocês verem. Deixa eu pôr aqui. Olha meninas, a marmitinha ficou assim. Eu coloquei... Esse... Desse aqui, ó. Esse amendoim de chocolate branco. Aquele amendoim de chocolate preto. Paçoca, aquela balinha de ovo da Fini. E duas balinhas de banana da Fini também. Acho que tem umas três marmitinhas que só tá com uma balinha cada uma, porque acabou aí eu coloquei uma. E também eu não acho mais o que eu comprar. Meninas, essa balinha de ovo é muito gostosa. Muito, muito gostosa. Uma delícia, uma delícia. Eu comi umas três. E ficou tão bonitinha. Postei lá no Face. As meninas não ficou doida. Aqui tá a tampinha. Ficou assim. E ficou assim a marmitinha do Biel. Aí aqui, meninas, ficou a maçã. A maçã ficou assim. Aí eu coloquei marshmallow dentro. Não sei se vocês estão me ouvindo, meninas, mas porque o ventilador tá ligado, faz um barulhão. Ó. Deu pra colocar quatro marshmallow. Ainda sobrou um monte aqui, ó. Eu não preciso ver onde eu vou pôr. Mas deixa eu falar pra vocês o meu gosto. Peraí, deixa eu tampar aqui. Não gosto de ver comida destampada. Ó. Sabe esse daqui da Filho? Ele é mais caro, né? Ele custa, acho que 14 reais. Se eu não me engano. Ele é um marshmallow que todo mundo compra. Todo mundo compra dessa marca. E esse azulzinho aqui, meninas, ele é outro tipo. Eu coloquei aqui que cobrou três, eu coloquei aqui dentro. Ele é dessa marca aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu joguei aqui nessa cola, eu já vou jogar fora. Eu até comprei achando que não era bom. Mas eu comprei por causa da cor. Porque ele é azulzinho, ele é tão bonito. É dessa marca aqui, ó. É docile, é docile que fala. Vou deixar a marca aqui, ó. Ele é assim. Olha quanto eu paguei, ó. R$7,99. Vem... Vem 300 gramas. Mas ele é grandão, tá vendo? Ele enche bem as coisas. Esse aqui é 500 gramas, ele é menorzinho, ó. E é uma delícia. É uma delícia, uma delícia, uma delícia. Ele é mais gostoso do que esse aqui, de marca. Ele é mais gostoso. Eu adorei. Aí eu coloquei ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí eu coloquei o marshmallow azul aqui, meninas. Ó, nesse potinho aqui. Porque sobrou dessas etiquetinhas. Pra não jogar fora, eu colei ela aqui. Esses copinhos aqui eu paguei muito, muito, muito barato. Tipo, vem 10 por 2 reais. Uma coisa assim. É muito barato, muito barato. Ele é bem fragilzinho, sabe? Bem porcariazinha. Mas ele é muito bonitinho. Tem a tampinha. Aí aqui eu coloquei o galo. Eu só fiz um com o galo, porque eu achei que o galo ficou muito grande, ó. Tá vendo? Ele tá passando. Eu só fiz um. Ficou assim, 3D. Ficou muito bonitinho. Um coube, 5, 4 assim de pé e um deitado. Aí eu fiz um da girafinha. Dois. Um modelinho da girafinha. E a maioria eu fiz assim, da popó. E tem desse rótulo aqui também, ó. Que sobrou das panelinhas. Aí eu colei aqui, pra não ficar perdido. E cada pacote de 300 gramas de marshmallow, dá pra encher 10 potinhos desse. Encher bem, ó. Eu coloquei 5 marshmallow aqui dentro. Olha, eles são grandão. Deu pra encher 10. Então, 2. Consegui encher os 20 que eu comprei. Olha, meninas. Aqui tá a água. Que eu personalizei. Ficou assim. Eu comprei dessa água aqui. É aquela água da Turma da Mônica. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Bom, se eu mostrei, eu vou mostrar de novo. Que eu não lembro. É aquela água da Turma da Mônica. Que vem com esse biquinho aqui. Você pode tanto tirar aqui, quanto puxar aqui pra tomar. É uma gracinha essa garrafinha. Ela vem 300ml. É pequenininha. Não repare o barulho que é as crianças. E ficou assim o rótulo. Eu não quis escrever a água do Gabriel, né? Porque todo mundo já sabe que é água. Eu não quis escrever. Aí ficou assim. Não fiz laço, nada. Somente o rótulo. Aí o refrigerante ficou assim. Aí eu coloquei esse tecidinho aqui. Só pra tampar o preço. Passei uma fitinha. Pra segurar mais o tecido. Aí meninas, eu fiz assim, ó. Eu tinha aqueles bombom. Serenata de amor. E eu não sabia onde colocar eles. E eu não queria pôr eles soltos na mesa. Aí eu fiz essas trouxinhas aqui. Eu vi no canal da Eide Oliveira. Ela fez pra filha dela no tema Frozen. Frozen, não sei como fala. Ela fez com a Elsa aqui. Ficou super lindo. E aí eu tive a ideia de fazer também. Eu gostei da ideia dela. E quis fazer também. Aí sobrou esses tecidos aqui. Aí eu não vou usar, né, mais. Esse tipo de tecido. Aí eu peguei e fiz as trouxinhas. Deu certinho pra fazer. Aí aqui tem dois bombom. Aí fiz a trouxinha. Pus a tagzinha. Aí fiz nesse tom aqui. De azul. Nesse aqui, ó. Que a bolinha é menor, ó. Vem um pouquinho azul mais escuro. E fiz vermelho. Achei que ficou bem bonitinho. Bem gracioso. Olha, meninas. Eu fiz também esses potinhos aqui. Que sobrou marshmallow. E sobrou 15 potinhos desses. Aí eu coloquei marshmallow. E aquelas balinhas... Dessas daqui é jelly? Bala jelly? Sei lá como é que fala. Essas balas aqui, ó. Dessa marca aqui, ó. Esse nome aqui. Dessa marca. Aqui eu coloquei as balinhas. A etiqueta. Que sobrou bastante desse rótulo aqui. A louca do adesivo, né. Que eu fiz um monte desse. Nem sei porque eu fiz tanto adesivo desse aqui. Que tá sobrando. Eu tô colocando. E aqui tem dois sorteados, meninas. Vai ter dois sortudos que vai pegar com confete, ó. Olha que delícia. Eu coloquei seis mexamelo. E recheei com confete. E aí ficou as balinhas. Aí ficou assim. Eu fiz esses vasinhos aqui. Que eu ganhei. Da minha prima. Ela fez o chá de cozinha dela. E ela não usou, ó. Esses vasinhos. Aí ela me deu. Porque ela não ia fazer nada com eles. E eu coloquei jujuba dentro. Aí ficou assim. Ficou bem bonitinho. Então é isso, meninas. O que eu enchi até agora foi isso. E eu vou gravar mais um vídeo agora. Eu vou mostrar pra vocês o centro de mesa. Que eu tô fazendo. Não, que eu já fiz. Já tá pronto. Ficou a coisa mais linda. As crianças estão aqui. A dona Isabela tá pelada. Porque tá muito calor aqui. Pera aí. O Biel tá aqui. O Bielzinho tá aqui. Fala oi, Biel. E o Biel tá bravo. Como sempre. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.